Com uma linguagem colorida e pop, a fotógrafa Melissa Cristofoletti apresentou ao público terezinense uma exposição com fotos de alta qualidade. O espaço faz parte de um projeto da fotógrafa piauiense que é conhecida pelos trabalhos também fora do Brasil. Pós-graduada em fotografia pela Universidade de Los Angeles, Melissa inova trazendo ao Piauí a União de Galeria de Artes e Estúdio Fotográfico. A galeria tem uma proposta de trazer quadros de decoração de vários fotógrafos e artistas também plásticos para a gente estar agitando o comércio de arte aqui no Piauí. Então a gente tem tanto fotografia quanto coisas de decoração, artigos de decoração e a gente não só vai fazer essa inauguração, mas estamos propondo várias outras vernissagens de artistas particulares que irão fazer suas exposições aqui no nível mais particular para mostrar também os seus trabalhos. O desejo de fotografar, segundo Melissa, começou ainda nos primeiros anos da faculdade e sempre contou com o apoio da família. Para Melissa, a arte de fotografar transformou a sua vida. O meu trabalho que eu apresento aqui nessa noite é algo muito especial, que eu trouxe da Tailândia e do Laos, dos países asiáticos, e eu trouxe com muita cor, essa pegada da cor que é muito característica minha, uma coisa puxada para o pop, e eu trouxe telas grandes no material não convencional de fotografia, mas que também dá uma qualidade, dá um charme todo especial para essas obras que eu trouxe para hoje. Além das fotos de Melissa, o público também pôde conferir obras do ambientalista e fotógrafo João Freitas Filho, um apaixonado pela natureza. É uma honra, é até uma grande oportunidade, você que é um fotógrafo amador, você está expondo na galeria de uma fotógrafa de reconhecimento nacional, que é o caso da Melissa. Então é uma grande honra para mim estar hoje aqui expondo algumas das minhas fotografias de vida selvagem. O espaço está muito bom, está bem amplo, tem produtos bem variados, fotos magníficas, de todos os tamanhos, de todas as variedades, tem paisagens, natureza, que hoje em dia está em alta também, não é? E estava faltando esse espaço em relação também ao estúdio junto ao Acoplado, que agora vai poder estar oferecendo esse tipo de serviço junto aqui também, sem contar os produtos também que ela está procurando proporcionar para quem vier aqui procurar, presentes. São fotos bem diferentes, de natureza, mas a gente também vê a parte humana das pessoas.